Dono da SAF do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno, anunciou em uma live recente que cogitava a possibilidade da construção de uma arena para o Cruzeiro. Teve muito torcedor da Raposa que já começou a viajar na ideia imaginando a possibilidade de ter um estádio para chamar de seu. Mas a realidade de momento no Cruzeiro é bem diferente. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa muito próxima do dono da SAF da Raposa e essa pessoa me assegurou que o projeto está completamente descartado, o Cruzeiro não vai construir estádio. Pelo contrário, relação com os responsáveis pela administração do Mineirão evoluiu bastante desde essa declaração. Talvez tenha sido até feita de caso pensado para pressionar o pessoal que cuida do Mineirão. Nesse momento, a tendência é de um acordo muito próximo. O Cruzeiro tem tentado diminuir as taxas de administração e os custos de aluguel do estádio, para que possa se tornar cada vez mais vantajoso atuar dentro do Mineirão. Só para você ter uma ideia, antes de qualquer possibilidade de acordo, jogar no Mineirão para menos de 20 mil pessoas é quase sempre sinônimo de prejuízo. A ideia do Cruzeiro é ter um novo valor para o aluguel do estádio para que possa permitir inclusive ingressos mais baratos. Dessa maneira, o Cruzeiro teria a possibilidade de trazer mais gente ainda que não fosse capaz de lucrar tanto, não teria prejuízos jogando no estádio. Na última sexta-feira, inclusive, houve o primeiro encontro para celebrar a SAF. Esse encontro que contou com o Ronaldo Fenômeno, com diretores e com colaboradores da SAF, ocorreu inclusive no estádio do Mineirão. Música 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 Música